O nosso príncipe acordou? Ai, que limesa! Nossa, amor, que bonzinho! Não chorou! Bom dia! E o papai já quer brincar de fusquinha na barriga. Eu via tantos pais fazendo isso. Calma, daqui um mês, um mês e um mês, você vai fazer. Vamos, mamãe? Olha aqui, Léola. Olha aqui, ó. Bom dia! Vamos! Deixa eu vir aqui do lado pra pegar ele. Oi, eu tô. Bom dia, bebezão! Dormiu bem, né? Agora vai ficar acordada. Quem que é o amigão do pai? Essa testa, gente. Quem que é o melhor amigo do pai? Olha aqui. O que que você tá franzindo nessa testa? Ixi, pai. Ixi. Vamos, mamãe? Quem é o melhor amigo do pai? Quem é o melhor amigo do pai? Quem é o melhor amigo do pai? Fala pra todo mundo ouvir. Lindeza, Láola. Não dá de nada. Tá aciso. Tá. Olha lá, ela tá acisa, ó. E eu tô estranhando que não tá chorando de fome. O que que tá acontecendo aí, galera? Ele tá falando. O que que tá acontecendo aqui? O que é isso aí?